Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Na segunda-feira, 9, o Esporte entra em campo contra a Ponte Preta na Ilha do Retiro, em um confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, marcado para as 20 horas. O técnico Enderson Moreira pode contar com os retornos do lateral-direito Eduardo e do volante Ronaldo Henrique, que estão em processo de transição física após se recuperarem de lesões na coxa e pubalgia, respectivamente. Embora ainda não treinem em campo aberto com o restante do grupo, a dupla trabalha com bola gradualmente, o que abre a possibilidade de ao menos estarem à disposição contra a Ponte Preta. Devido à natureza das lesões, o tratamento de ambos exige precauções, e eles continuam sendo monitorados diariamente durante o processo de recuperação, devido ao histórico de reincidência. Esta temporada marca pelo menos a terceira vez que Eduardo enfrentou problemas de contusões. Ele sentiu uma fisgada na coxa durante o jogo contra o ABC, em Natal, e teve que deixar o campo, sendo consolado pelos colegas, justamente no momento em que havia acabado de recuperar seu lugar na equipe após a lesão. Como resultado, ele ficou de fora dos jogos seguintes contra Londrina e Havaí. Ronaldo Henrique, já teve desconfortos na coxa ao longo do ano, mas pela primeira vez sofreu com dores na região do pubis. Ele foi uma ausência surpresa na última partida do Rubro Negro, quando não enfrentou o Havaí na ressacada. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!